E já que temos o povo, nós temos mais assunto a ser mostrado. Reportagem de Alexandre Colinha e André Cremonês. Registro rápido de um problema enfrentado pelos moradores e também comerciantes aqui na quadra 10 da Avenida Pinheiro Machado, aqui é o Rosa Branca, zona norte da cidade de Bauru. A enxurrada que desce dos pontos mais altos da avenida, ela acaba passando de maneira muito forte aqui nesse local. E aí dá uma olhada só no que provocou essa enxurrada. O meio fio, pelo menos nesse trecho, ele acabou cedendo. E aí o que é pior, houve o solapamento. E detalhe, se nada for feito, se um reparo não acontecer aqui de maneira imediata, toda essa água vai acabar fazendo com que toda essa terra solape ainda mais. E aí isso pode colocar em risco, inclusive, o asfalto aqui da avenida. Pelo menos até o presente momento isso não aconteceu. E aí a enxurrada acabou provocando, não há uma calçada por aqui. Ao lado tem um enorme terreno baldio. E aí toda essa água sem nenhuma possibilidade de proteção ou um escoamento adequado, a água procurou um córrego que fica aqui nesse terreno. E aí quando ela fez esse caminho, dá uma olhada na cicatriz que ela acabou provocando aqui no terreno. Uma árvore, inclusive, já caiu, foi derrubada. E mais do que isso, aqui, exatamente no meio do buraco, fica uma adutora. Ou seja, uma rede, uma tubulação, que leva água boa, tanto para os comércios como para as residências também. Ou seja, uma solução aqui demandaria uma ação conjunta, tanto da Secretaria de Obras como também do Departamento de Água e Esgoto da cidade. Mas tem que ser rápido. Caso contrário, a situação tende a ficar muito mais séria. Obrigado. Obrigado.